E olha lá que já vazaram pós-créditos de Capitão América, Admirável, Mundo Novo, de novo. Vamos analisar, depois é vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e dedicar esses minutinhos aqui comigo, lembrando a você que o canal de cortes está em atividade, três vídeos por dia no canal de cortes também. Então não perca tempo, assina o canal de cortes que é mais conteúdo para você. Tem três vídeos aqui, três vídeos lá, pelo menos. Então vamos dar essa força. Bora falar de Admirável, Mundo Novo. Está chegando o próximo filme da Marvel Studios. E junto com o filme, né, vem sempre as especulações, vem sempre os rumores, vem sempre os vazamentos e dessa vez o vazamento é sobre... Hum... pós-créditos. Já estão dizendo aí que sabem o que acontece no pós-crédito de Capitão América, Admirável, Mundo Novo. E eu recebi essa lista e agora eu vou passar para vocês. Antes de mais nada, temos sempre que lembrar que esse pós-crédito vazado pode ser real. Pode realmente acontecer. Aí não vem reclamar que é spoiler. Porque está aí, está na boca do povo. Está passando de mão em mão. Está inundando o Forcham. Está aparecendo no Instagram. Né? Aí vê quem quer. Estou avisando para você com antecedência. Se você for muito sensível a spoilers de pós-crédito, por favor, dá um tempinho aí. Mas vamos lembrar que eu falei para vocês aqui, que Dead Pooh e Wolverine, só para você... Para lembrar uma coisa recente, ia ter um pós-crédito com o Tobey Maguire, com o Robert Downey Jr. se unindo ao Hugh Jackman. Lembra disso? Os Vingadores do Multiverso? Acabou que não tenha nada disso. Acabou que era só o Dead Pooh lá fazendo graça. Então assim, é divertido, é curioso, às vezes é até engraçado, mas também às vezes é real. Então já aviso com antecedência. O que vai acontecer no final, mais precisamente, nos pós-créditos, depois que acaba o filme, de Capitão América, Admirável Mundo Novo? O Capitão América, nesse filme, ele é convocado a reunir novamente os Vingadores. Essa informação a gente já tem, ela é verídica e ela é dita pelo próprio presidente Ross. O que o personagem do Harrison Ford fala? Ó, quero voltar com os Vingadores, porque nós temos uma treta aí para resolver, e quero transformar o Capitão América em um título militar. Um título controlado pelo governo norte-americano. E é claro que o Sam Wilson não vai entrar nessa roubada, então ele vai sair dessa arapuca aí que o presidente está montando para ele. Ele não vai querer ser cachorrinho do presidente, óbvio que não. Mas no final, acho que sim, ele monta Novos Vingadores. E pra isso ele recebe a visita de quem? De quem? De quem? Quase 20 anos depois? Nick Fury. Samuel Jackson, assim como ele fez com Tony Stark, ele visita também Sam Wilson, Capitão América. E diz o seguinte, estamos com um problema multiversal. E eu preciso reunir novamente os Vingadores. E quero que você me ajude. E aí não são participações especiais, os atores não estão em cena, mas por um monitor, uma telinha, são mostrados os Vingadores que serão convocados pelo Capitão América pra integrar essa nova força-tarefa, pra impedir o colapso do multiverso. E nessa lista estão Homem-Formiga, Mulher-Hulk, Demolidor e a Pantera Negra, Shuri. Temos então esses personagens que vão compor o início de um reagrupamento de Vingadores. A gente sabe que conforme vai avançando a história, os filmes e a saga do multiverso, outros nomes vão se reunir. Mas os fundadores desse grupo de Vingadores 2.0 serão esses. Repetindo, Homem-Formiga, Mulher-Hulk, Demolidor, Pantera Negra, Shuri e o Capitão América, já pré-convocado pelo Nick Fury. Por que Nick Fury, você me pergunta? Porque é um clichê? Não. Porque, graças a Marvels, as Marvels, a gente sabe que o Nick Fury está consciente do problema do multiverso. já que ele viu a Mônica Ramboa entrando por uma fresta multiversal e sumindo. Então, a preocupação do Nick Fury começa a fazer sentido. Ele é um cara bem informado. Provavelmente, ele já recebeu outras informações sobre anomalias multiversais acontecendo no mundo. como a gente viu uma herança volta pra casa, como a gente viu o Doutor Estranho tivesse a loucura. Então, o Nick Fury do Samuel Jackson começando esse processo faz sentido. Agora, vamos dar uma olhada nos novos membros dos Vingadores aqui, os novos Vingadores. Homem-Formiga, faz sentido. Homem-Formiga foi o único que realmente se encontrou com o Kang. ele é o único que teve uma aventura multiversal mais complexa. Então, Homem-Formiga tem informações importantes. Ele tem uma experiência pra trazer pra esses Vingadores. Beleza. Mulher Hulk é uma incógnita. Mulher Hulk a gente não sabe bem o que valeu e o que não valeu naquela série dela, uma vez que no final da série vira uma zona e ela mesma começa a desenhar o final perfeito pra ela. Então, não dá pra saber se ela ficou com o Demolidor no final, se vai criar um climão aí quando os dois se encontrarem, se realmente o Hulk voltou com o filho dele ou se foi só um negócio que ela inventou pra fazer um final feliz em família. Não sei, nem sabe. Então, é uma incógnita a Mulher Hulk. Imagino que estão chamando a Mulher Hulk e não o Hulk, já que o Hulk tá disponível por algum motivo. Talvez o Hulk tá agora lá jogando, brincando de catch, catch ball com o filho dele e não quer se aventurar mais. Então, chama a Mulher Hulk. Quem mais? Demolidor. Esse aí é um esquisitaço. Porque o Demolidor vai ter a série dele, a série dele ainda não vai ser exibida só depois de Admirável Mundo Novo, então não tem porquê mostrar o Demolidor agora. O Demolidor não tem nenhuma expertise multiversal, ele não é um personagem pra essas batalhas cósmicas e surreais, ele é um personagem que a gente tá vendo que vai ser trabalhado de forma mais pé no chão, de forma mais urbana na Marvel Studios. É estranho o Demolidor nesse aqui, a não ser pra criar aquele climão, aquela tensão sexual como o Le Hulk. Em seguida, Shuri, Pantera Negra. Talvez a Shuri faça sentido, não que ela tenha uma experiência com alguma anomalia multiversal, mas ele é uma das únicas super-heroínas de atividade na Terra nesse momento. Porque não temos, eu tô estranho, ah, foi embora pra Dimensão Sombria. Ah, o Wong, o Wong tá vendo o final de Sopranos, não vai poder ajudar. Ah, o Shang-Chi, pois é, cadê o Shang-Chi com os anéis de Shang-Chi? Não sei. Ah, o Thor tá fora, Capitã Mare, pra variar, tá do outro lado da galáxia. Então, dentre os heróis adultos em atividade, a Pantera Negra Shuri é uma das que tá mais ativa nesse momento. Tem todos os recursos de Wakanda, os recursos tecnológicos, os recursos de informação e pode contribuir pra esse grupo de Vingadores e dar uma função pra Shuri também, que tá perdida. Na verdade, é um mandar tampão que ela recebeu quando o Chadwick Boswell morre e a Marvel se recusa a reescalar o papel. E é isso aí. Então, esses são os Vingadores, mais o Capitão América. Talvez o Falcão também entre nessa brincadeira, o novo Falcão. Então, nós temos aí um grupinho pra começar a brincadeira dos heróis que estão na Terra, que têm o conhecimento de multiverso e que estão disponíveis pra ajudar. E eu quero saber de você agora, o que você achou desse Line Up? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais o assunto da Cultura Pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.